Fala galerinha, beleza? O áudio aqui na área trazendo mais um guia aí pro canal e hoje é dia de Cavaleiro da Morte Gélido, o Frost Death Knight. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, porque esse Cavaleiro da Morte aqui trabalha com duas construções, com duas formas de jogo, com duas builds de talentos totalmente diferentes uma da outra e com duas jogabilidades diferentes, com base no talento que tu escolhe aqui no nível 100. Então a gente tem basicamente uma linha chamada de Breath of Sindragosa, o Sopro de Sindragosa, uma linha que vem toda construída em volta de, dá um bônus pra esse cara aqui, que requer um certo nível de armadura pra tu usar efetivamente, ou se não um estilo de jogo chamado de Machine Gun, de metralhadora, que vai te usar aqui ou Obliteration ou Glacial Advance, pra um único alvo e múltiplos alvos, que é um pouco mais simples de usar, e em níveis mais baixos de armadura te traz um resultado um pouco melhor, tá? Então, a partir de agora eu vou tratar nessas duas linhas, tá pessoal? Breath of Sindragosa ou Machine Gun, que é esse estilo aqui, usando os outros dois talentos, tá? Na área do Artefato a gente já tem uma divisão de Relíquias aí, que é melhor pra um estilo de jogo ou melhor pro outro. Então, se tu quiser dar uma conferida no meu guia específico da Artefato, tá aí no canal pra te ver, já começa aí a divisão de águas, tá pessoal? Mas aqui vindo já pros atributos, força é o nosso principal, né, independente da build que tu vai escolher, Strength, quanto mais força tu tiver, mais dano a gente vai causar, simples assim, tá? Nos atributos secundários já começa a distinção, tá pessoal? Por quê? Se tu for escolher o estilo de jogo Breath of Sindragosa, crítico é o teu melhor atributo secundário. Por quê? Por causa dessa habilidade aqui chamada Killing Machine. O ataque crítico do nosso dano automático, nossos autoataques, tem uma chance de fazer o nosso próximo obliterate ser um crítico garantido, tá? Então, muita coisa gira em cima disso aqui, mais crítico é mais procs desse carinha aqui, tá? Crítico tem um limite de 25%, aonde acima disso ele passa a não ser mais tão interessante, tá? Em segundo lugar, vem a aceleração, até 20%, tá? A aceleração, além de aumentar a nossa velocidade de ataque, nosso ataque automático, né, aquele ataque que a gente fica sem fazer nada no alvo, esse ataquezinho aqui, o que a gente chama de dano branco também. Então, a aceleração aumenta essa velocidade com que a gente golpeia, e também aumenta a nossa taxa de geração de runas aqui embaixo, tá? Esse Cavaleiro da Morte trabalha com uma questão de runas, né? A gente tem tanto 6 runas aqui embaixo, quanto o poder rúnico, que vai sendo gerado aqui do ladinho, tá? Cada runa que a gente gasta aqui, nos gera 10 de poder rúnico, então esses são os dois recursos que a gente tem pra utilizar e pra usar nossas magias, tá? Então, também, tá? Mais aceleração, né? Também faz virem mais procs desse rapazito aqui, chamado Killing Machine, porque a gente tá golpeando com uma frequência maior, então logo, a gente também tem mais chance de tá tritando aí com a nossa habilidade, tá, pessoal? Então, pro estilo de jogo centrado no Breath of the Indragosa, tu quer crítico até 25% e aceleração até 20%, tá, pessoal? Se tu escolher o estilo de jogo Machine Gun, que é utilizando os outros talentos aqui do nível 100, aí inverte a jogada, tá? Aí é aceleração até 20% primeiro e crítico até 25% depois, tá? Conforme a gente for avançando nesse tutorial aqui, pessoal, e eu entrar na parte da jogabilidade, vocês vão entender um pouquinho melhor do porquê desses atributos, tá? Nesse momento é suficiente dizer que essa é a ordem pra cada build, tá, pessoal? Vamos ver um pouquinho das habilidades agora, o que a gente ganha por escolher o gélido. Então, a gente tem aqui esse carinha do Killing Machine que eu comentei, que acontece automaticamente, né? Faz com que o nosso Obliterate seja um crítico garantido, né? Então, o crítico do nosso ataque branco, nossa habilidade automática aqui, faz com que a gente possa ganhar críticos garantidos do Obliterate. A gente tem um outro proc, pessoal, chamado de Rhyme, tá? Esse carinha aqui faz com que o nosso Obliterate tenha 45% de chance de fazer o nosso próximo Howling Blast, consumir nenhuma runa e dar um dano 300% maior, tá? O que é o nosso Howling Blast? É um dano em área, que pega em todo mundo aí ao nosso redor, tá? Causa um dano gélido e coloca a doença dessa especialização no alvo, chamada Frost Fever. Então, é uma doença que fica ali no alvo causando dano e tem uma chance de nos dar 5 de Runic Power cada vez que causa dano. Então, essa é a segunda forma que a gente tem de estar gerando poder runico pra nós, que a gente precisa bastante com essa especialização, tá? Diferente do Profano, o Gélido precisa muito de Runic Power, de poder runico, principalmente se tu escolher a build do Breath of Sindragosa aqui, tá? Então, pessoal, o nosso Howling Blast é a maneira de a gente colocar a nossa doença no alvo, que por sua vez, além de causar dano, pode nos gerar poder runico, tá? É um dano ao E. Remorseless Winter é o nosso outro dano ao E. Fica um dano de gelo ao nosso redor, tá? Então, causando dano em todo mundo em volta. E reduzindo a velocidade de movimentos dele. Tem uns bônus via talentos aí, que dão mais bônus pra esse carinha aqui, tá? Só pra vocês verem já. Remorseless Winter consome uma runa. Howling Blast consome uma runa. Obliterate, pessoal, consome duas runas, tá? E é um golpe super poderoso contra o alvo, que ataca com essas duas armas, pra dano físico, tá? Como eu comentei antes, cada runa que a gente gasta nos gera 10 de poder runico. Então, logo, o Obliterate é a habilidade que mais nos gera poder runico, porque consome duas runas, né? Então, vai nos gerar 20 de poder runico, né? E a gente também tem aqui o Frost Strike, tá, pessoal? Que é uma habilidade zita aí, que consome poder runico, consome 25, causando um dano gélido contra o alvo, tá, pessoal? Esse ataquezinho aqui a gente usa bem mais no estilo Machine Gun do que no estilo Breath of the Indragosa, tá? Porque como ele é um consumidor de poder runico, no estilo Breath of the Indragosa, tu quer usar efetivamente essa habilidade pra consumir o teu poder runico, e não outras, tá? Basicamente é isso aí das habilidades principais. Aqui de habilidades secundárias, pessoal, o que vale a pena a gente comentar também, tá? Empowered Run Weapon. Quando a gente usa esse carinha aqui, a gente imediatamente ativa todas as nossas runas e ganha 25 de poder runico, tá? Então, quando todas as tuas runas estão recarregando, tu usar isso aqui vai te reativar todas, tá? E tu ainda ganha 25 de poder runico, isso é modificado via talento. É uma habilidade excelente, porque faz com que tu consiga ter disponível todas as tuas habilidades de novo, tá? O que acontece, pessoal? Já quero explicar isso agora, mas as nossas runas têm um sistema diferente de recarregar, tá? Tu só pode ter 3 recarregando por vez. Assim que tu usar a terceira e ela começar a estiver recarregando, se tu consumir as outras 3, elas só vão começar a recarregar quando uma dessas tuas 3 primeiras aqui terminar de recarregar. Então, ó, se a gente tá atacando aqui, ó, usei 2, usei 3, ó, usei a 4ª, ó, observa que ela não tá recarregando. Usei as outras 2, ó, essas últimas 3 não estão recarregando. Ó, liberou as primeiras, começam a recarregar as outras. Tá? Então, pessoal, imaginem uma linha de divisão aqui nas tuas runas, tá? Enquanto tu tiver 3 recarregando, as tuas outras 3, se tu usar, elas não vão começar a recarregar imediatamente. Tá? Só quando a primeira aqui ficar disponível que uma outra vai começar a recarregar, tá? Então, tu só tem 3 recarregando a cada dado momento. Basicamente, quando tu consome todas as tuas runas, essa é uma habilidade excelente que vai deixar todas disponíveis de novo, tá? Isso vai entrar mais na hora da jogabilidade. Vou explicar um pouquinho melhor a grande utilização desse cara aqui, tá? Outro cooldown aí, outra habilidade amplificador do nosso DPS é o Pillar of Frost. Basicamente, nos dá 20% a mais de força, tá? Então, um grande bônus pro nosso DPS aqui, tá, pessoal? Nossas habilidades de runa aqui, pessoal, tá? Eu já quero explicar pra vocês. A gente usa a runa do Rezor Ice na nossa arma principal e a gente usa a runa do Fallen Crusader na nossa arma secundária, tá? É dessa forma que a gente utiliza as runas com esse Cavaleiro da Morte. A gente tem a habilidade que vem da nossa arma Artefato, né? Que dá aquele... Aquela baforada aí da Cendragos em cima de todo mundo causa dano em quem tiver no caminho. Então, bem, bem bacana. As habilidades passivas aqui eu já comentei. E é basicamente isso aí que a gente tem de habilidades importantes aí, tá, pessoal? Não é muita coisa, mas vai mudar a forma como tu usa dependendo do teu estilo de jogo, tá, pessoal? Então, vamos lá pros talentos. E aí que começa a ficar dependendo da build que tu escolhe, tá? Eu vou mostrar agora primeiro a build aqui focada no Machine Gun, tá, pessoal? O que acontece? Essa build de Machine Gun ela é melhor pra níveis mais baixos de armadura inclusive é melhor pra masmorras míticas mais iniciais porque a gente tem um AoE um dano espalhado bem mais forte com ela, tá? A build de Breath of Cendragos eu vou comentar na sequência ela depende de um certo nível de armadura e principalmente de alguns itens de tiro e itens lendários específicos, tá? Mas vamos lá vamos começar nessa build aqui da Machine Gun, pessoal tu vai pegar aqui no nível 56 Ice Talons, tá, o talento do meio nosso Frost Strike também nos dá um bônus aí pra velocidade de movimento de 10% por 6 segundos estacando até 3 vezes então toda vez que a gente usa aqui o nosso nosso Frost Strike, ó a gente ganha esse bônus aqui de velocidade de ataque lembrem-se que pra essa build aqui a aceleração é o nosso atributo secundário principal então logo faz todo sentido ganhar mais velocidade de ataque, tá? Agora se tu for jogar com o estilo de jogo Breath of Cendragosha tu vai pegar o Murderous Efficiency esse último aqui consumir um Killing Machine faz te dar 65% de chance de tu ganhar uma runa adicional tá, pessoal? A build do Breath of Cendragosha ela precisa que tu gere o máximo de runa possível tá? e é por isso que a gente tem crítico como atributo principal pra tá efetivamente gritando o máximo possível ter o máximo de Killing Machine possível e poder tá resetando as nossas runas com esse cara aqui principalmente depois que tu ativa o Breath o Sopro da Cendragosha tu quer ter o máximo de runa possível e esse carinha aqui te ajuda demais, tá, pessoal? nível 57 pra build aqui do Killing Machine tu quer esse carinha aqui do meio enquanto tu tiver menos do que duas runas aqui ativas, tá? tu fica emanando um constante dano ao E tá, então isso aqui é excelente porque com essa build do Killing Machine a gente usa direto as nossas runas tá, e como a gente usa habilidades aí que consomem elas direto e assim que fica disponível uma runa a gente já metralha outra no estilo Machine Gun no estilo metralhadora a gente normalmente tá com poucas runas disponíveis então isso aqui é um bônus pro nosso OE muito bom no estilo Breath of Cendragosha a gente pega esse último aqui que é uma habilidade nova quando a gente usa ela a cada 30 segundos a gente ganha duas runas e nos gera 20 de Runic Power tá, então de novo ganhar runas pra poder manter o Sopro de Pé e mais Runic Power, tá? agora fica um pouco confuso tá, pessoal? mas depois na hora da jogabilidade eu vou tá explicando melhor pra vocês como isso funciona, tá? nível 58 de novo no estilo Breath of Cendragosha tu vai pegar o do meio, tá? ele modifica o nosso Empower Rune o Apple de maneira que quando a gente usar ele a gente ganha 1 de runa e 5 uma runa e 5 Runic Power instantaneamente e mais 1.5 a cada segundo por 15 segundos então gerando uma explosão de poder runico pra nós quando a gente ativar, tá? então isso aqui é muito bom de novo pra gente estender o nosso Runic Power acho que vocês já estão mais ou menos entendendo aí a questão do Breath of Cendragosha, tá? se tu não pegar esse carinha aqui tu vai pegar o Avalanche enquanto o nosso cooldown aí do Pillar of Frost estiver ativo nossos golpes fazem aí causam um dano adicional contra todos os inimigos em volta, tá? então muito, muito bom esse carinha aqui dei no caso contra múltiplos alvos se tu tiver efeitos aí por exemplo em Masmorras Míticas mais que constantemente tem grupos grandes de inimigo esse cara é melhor e contra um único alvo pessoal se tu tiver aí mais começando raids e tal ou que às vezes focar num chefão de Masmorra o Ice Cap é melhor contra um único alvo apenas, tá? nossas habilidades reduzem o tempo de recarga aqui do Pillar of Frost o nível 60 e o 75 pessoal é mais questão de deslocamento e tudo mais escolha o que vocês quiserem nível 90 de novo opções aqui tá pessoal no estilo de jogo Machine Gun tu vai pegar o Frost Sight contra múltiplos alvos custa uma runa e dá um dano aí em todo mundo ao redor tá? muito forte se tu for focar contra um único alvo tu vai pegar o do meio Runic Attenuation nossos ataques automáticos e nosso dano branco nos geram um de Runic Power então isso aqui conforme tu vai batendo vai te gerando mais poder runico tá? no estilo de jogo do Breath of Cendragosa tu vai pegar esse carinha aqui Gathering Storm tá? cada runa que tu gasta durante o Remorseless Winter aumenta o teu dano em 15% e estende a sua duração em até meio segundo tá? então o Remorseless Winter é bem bacana a gente usa bastante nessa build aqui do Breath of Cendragosa isso aqui basicamente faz com que tu ative o Remorseless Winter e como a gente consume runa freneticamente com esse estilo aqui quando tu ativar o Breath tu vai estar metralhando runa então tu vai estar podendo estender o teu Remorseless Winter e fazer ele causar mais dano tá? e aí finalmente chegando então no nível 100 né pessoal Breath of Cendragosa é o talento que tu pega pra esse estilo de jogo e pro estilo de jogo Machine Gun contra múltiplos alvos é o Glacial Advance né? uma habilidade que deixa aí uma trilhazinha de gelo que dá dano em todo mundo que tá na frente e contra um único alvo vai ser o Obliteration tá? a cada 1 minuto e meio a gente pode usar pelos próximos 8 segundos cada Frost Strike vai ativar o Machine Gun e cada Obliterate vai custar 1 de runa a menos tá pessoal? então isso aqui basicamente divide aí o estilo de contra um único alvo contra múltiplos alvos tá pessoal? então isso são os talentos tá galeritinha? eu quero mostrar aqui já pra vocês ó eu já vou entrar na jogabilidade desse estilo aqui do Machine Gun basicamente vocês vão escolher então no nível 56 é Ice Talon no 57 é Frozen Pulse no 58 único alvo Ice Cap múltiplos alvos Avalanche no 90 único alvo Runic Attenuation múltiplos alvos Frost Sight no nível 100 único alvo Obliteration múltiplos alvos Glacial Advance tá pessoal? como é que funciona então a jogabilidade desse estilo de jogo e ele é melhor quando tu chega recém chegou no nível 110 tá? ele tem um AoE melhor principalmente porque o nosso AoE é bem amplificado pela nossa arma artefata então se tu não tem ela cheia ainda esse carinha aqui vai te ser melhor tá? porque ele tem esses diversos bônus aqui pra dano AoE que a gente pode pegar tá? então ele acaba se tornando bem interessante contra múltiplos alvos tão logo pras suas primeiras masmorras míticas mais que o dano dele em área é bem bacana é melhor do que o Breath of the Dragosa e em níveis mais baixos de armadura enquanto tu não tem certos itens legendários que tu precisa pra manter esse cara aqui de pé essa build aqui vai te trazer os melhores resultados tá pessoal esse estilo de jogo também é mais simples de se dominar tá? então basicamente se tu tá começando aí com teu Cavaleiro da Morte é a melhor opção é tu adotar o estilo de jogo Machine Gun tá? o que que são as nossas prioridades? tu vai chegar no alvo tu vai usar um Howling Blast porque ele coloca a tua doença no alvo tá? a nossa Frost Fever tu quer manter isso no alvo o tempo todo então assim que isso aqui tiver pra terminar tu já quer repor tá? eu uso Tell Me When pra me mostrar a duração desse cara ali no alvo tá? é Wild faz um vídeo sobre os teus addons já fiz faz tempo tá aí na descrição os links pros meus guias de addons inclusive o Tell Me When tem um guia exclusivo específico dele pra vocês verem como funciona tá? então eu monitoro aí via Tell Me When a duração desse cara aí no alvo tá? isso aqui tem que tá no alvo sempre tu nunca pode deixar cair como eu comentei tem chance de gerar um poder único adicional tu vai usar esse cara tu vai ativar o teu Remorseless Winter e vai usar ele sempre que disponível aí tu vai usar o teu Obliteration aqui que é o nosso talento se tu pegou ou o Glaston Advance tu vai usar ele sempre que disponíveis e aí tu vai ficar utilizando se tu pegou se tu pegou o Frost Sight tu vai usar ele no lugar do Obliterate os dois consomem uma runa e o Frost Sight também ganha o bônus do Killing Machine então quando o Killing Machine trocar aí ó veio o Killing Machine vê que tanto o Obliterate quanto o Frost Sight recebem o bônus então o Obliterate é contra o único alvo e Frost Sight é contra múltiplos alvos se tu pegou o Frost Sight tu vai usar ele se tu pegou aqui o Runic Attenuation tu vai usar no caso o Obliterate e aí pessoal é basicamente simples assim tu vai ficar ali batendo Rolling Blast pra renovar aqui a tua Frost Fever Remorseless Winter no cooldown Frost Sight ou Obliterate Frost Strike pra não ficar no máximo de poder rúnico então tu basicamente vai ficar metralhando as tuas habilidades passou aqui de 80 de poder rúnico começa a usar Frost Strike inclusive pra dar tempo das tuas runas recarregarem e resumidamente é isso aí tá pessoal não tem muito mais o que inventar enquanto tu usa Frost Strike dá tempo das tuas runas saírem da recarga e aí tu poder voltar a metralhar as tuas habilidades tu quer usar os teus consumidores de runa até tu ficar sem runa mesmo tu só não quer passar de 80 aqui de de Runic Power porque com 80 pessoal o teu próximo Obliterate que tu chega a usar te deixa com 100 de poder rúnico e aí tu tá desperdiçando recurso então basicamente Rolling Blast pra manter a tua Frost Fever em todos os alvos Remorseless do Winter sempre que disponível e aí tu vai metralhar o Obliterate ou Frost Sight dependendo contra múltiplos alvos ou contra um alvo só passou de 80 de poder rúnico tu descarrega todos os Frost Strike que tu puder nesse meio tempo vai ativar aqui os teus bônus se tu tiver menos do que duas runas disponíveis vai tá dando dano tu vai tá causando dano aí pros teus alvos em volta e aí enquanto tu metralha Frost Strike dá tempo das tuas primeiras runas que tu usou começarem a ficar disponíveis de novo aí ficou disponível volta a utilizar aí pessoal os teus cooldowns aqui é tua arma artefato o Obliteration aqui teu talento do último nível ou Glacial Advance Pillar of Frost Empowered Runio Aapon isso aqui tu quer usar assim que é disponível ficou disponível tu usa então normalmente a gente começa na abertura da luta então tu vai chegar lá a primeira coisa que tu faz é usar o Howling Blast pra botar tua doença lá no alvo usou o Howling Blast aí tu pode usar tua arma artefato pode usar Pillar of Frost descarrega tudo que tu tem pra descarregar zerou as tuas runas aqui tu já pode usar o Empowered Runio Aapon pra voltar tudo e tu voltar a descarregar todas as tuas habilidades de novo você tem que precisar as tuas runas voltarem tá e é basicamente simples assim tá pessoal enquanto vocês estão sob o efeito do Obliteration vocês ganham Procs direto das habilidades de vocês tá então fica um pouquinho mais frenético a nossa jogabilidade aqui então a gente tá aqui batendo tu usou um Obliteration aqui ó tu vai ficar meio que numa dobradinha de Frost Strike Killing Machine Frost Strike Killing Machine tá o que tu quer fazer normalmente como esse cara aqui te dá um bônus aí pro teu Frost Strike né tu quer esperar pra usar ele assim que tu encheu teu Runic Power passou dos 80 como eu comentei tu ativa ele e aí cada Frost Strike que tu usar vai te vir um Killing Machine tu vai poder ficar metralhando e gritando com tudo e dando um dano absurdo sobre o efeito dele tá ele ficou disponível de novo espera teu Runic Power encher e usa novamente e não tem muito mistério tá pessoal boa parte do nosso aoé aqui emana automaticamente da nossa rotação tá o Frost Strike é excelente pra pegar em múltiplos alvos dá um dano muito alto Glacial Advance também é muito bom contra múltiplos alvos então vocês vejam que toda essa build aqui é meio focada num Splash aoé que a gente chama né num dano que pega em todo mundo ao nosso redor mais amplificado então ali no começo quando tu mais precisa bater mais contra múltiplos alvos principalmente umas Morras Míticas mais dá um dano muito legal tá e também a forma então contra um único alvo né utilizando esses talentos também fica bem bacana aí pra que a gente consegue dar um dano inicial mais alto tá pessoal nesse ponto aqui ele fica um pouquinho abaixo do Profano tá nessa build aqui mas tu já quer começar a pegar a tua build aí de Frost já quero começar de Gelidward então essa aqui é a tua build pra começar tá dessa forma como eu comentei Howling Blast chegou no alvo bota as tuas doenças usa os teus cooldowns aqui Pillar of Frost Arma Artefato ativa Remorsalus Winter usa tuas habilidades até encher teu Hunnic Power aí ativa o Obliteration começa a largar Frost Strike um atrás do outro aí tu alterna aí com os teus procs de Killing Machine né terminou tuas runas usa Empower Runic Weapon e aí vai ficar nisso aí né pessoal renovando a tua doença com o Howling Blast usando tuas habilidades sempre que disponível e aí tu metralha Obliterate ou Frost Strike até passar de 80 Hunnic Power passou de 80 metralha Frost Strike tuas runas vão ir resetando reseta tuas runas volta a bater de novo dessa forma não tem muito mais o que inventar com essa especialização tá pessoal mais ou menos dessa forma que vocês vão ficar jogando o único cuidado que tu tem que ter se tu não tiver usando aqui o Frost Sight que dá um dano muito muito forte tu vai estar usando aí por exemplo aqui com o Obliterate né teu Obliterate tem chance como eu comentei antes de fazer teu Howling Blast ser muito mais forte tá então se vier um proc disso aqui tu quer usar antes de tu usar o teu Obliterate de novo pra não perder o proc tá pessoal contra o múltiplos alvos ainda é mais forte tu usar esse carinho aqui porque ele dá quatro vezes o dano quando sob o efeito do Killing Machine tá então contra múltiplos alvos ainda é melhor o Frost Sight mas se tu tiver batendo lá com o Obliterate e vier um proc desse cara aqui contra um único alvo o Howling Blast vai dar bastante mais dano também tá então basicamente pessoal esse é o estilo de jogo Machine Gun tá pra jogar então com o estilo de jogo Breath of Cendragosa né Murder of Efficiency Horn of Winter Hungry and Rune Weapon aqui os do Meio tanto faz Gathering Storm e o famoso Breath of Cendragosa né aí é dessa forma que a gente vai tá jogando pessoal com essa build aqui tudo gira em torno de tu conseguir utilizar o Sopro da Cendragosa e poder manter ele o máximo de tempo possível teu DPS depende de todo de tu ativar esse cara e quando tu ativar tu conseguir ficar usando ele manter de pé o máximo possível tá então como que essa habilidade funciona a partir do momento que tu a utiliza ela fica emanando um dano em cone na tua frente sem parar consumindo 15 do teu poder rúnico por segundo até que termine teu poder rúnico e o efeito para isso aqui tem dois minutos de tempo de recarga então quando tu ativar tu quer ficar nisso aqui o máximo possível e é exatamente por causa dessa restrição aqui que ele não é tão bom em níveis iniciais de armadura que tu precisa de toda a ajuda que tu puder conseguir para manter isso aqui de pé o máximo possível e aí já vem duas dicas tá pessoal bônus 4 de 4 peças do teu tier 19 e o cinto legendário tá pessoal são duas dois bônus aí que tu tem que ter meio que obrigatoriamente para aumentar o dano dessa build aqui se tu não tem esses dois bônus faz os teus próprios testes mas tu vai depender da sorte tá porque esse carinha aqui em cima é basicamente o jeito que nós vamos ter de estar ganhando mais runas tá e com mais runas gerando mais poder rúnico o bônus do teu tier faz o howling blast gerar mais runic power né e o teu cinto faz o teu bleterate ser chance de te retornar as runas que ele custa para usar tá então isso aí ao longo da luta ajuda demais a tu conseguir manter o breath de pé como que funciona então pessoal a build de talentos é essa aqui tá tu vai chegar no alvo tu vai aplicar o teu remorseless winter porque como a gente tem esse talento aqui cada runa que tu gasta durante o remorseless winter vai estender ele e vai aumentar o dano causado então a primeira coisa que tu faz é ativar o remorseless winter aí tu vai usar o howling blast para botar a doença lá no alvo e começar a gerar runic power né tu nunca quer deixar essa doença cair e aí tu vai começar a usar o glitter o teu foco é chegar em 75 de poder runico e ter pelo menos duas runas ativas esse é o teu pré-requisito para ativar o breath of cindragosa então no começo tu vai ficar meio pisando em ovos até tu atingir esses dois pré-requisitos atingiu esses dois pré-requisitos tu vai ativar o breath of cindragosa e aí começa aquele esforço sobre-humano de manter o teu runic power alto como que tu mantém teu runic power sempre alto consumindo runa o resto é totalmente aleatório tá então tem algumas habilidades aqui que é o caso do horn of winter e é o caso do hungering rune weapon que tu pode usar para ajudar a tanto te dar mais runa quanto estender teu runic power né para tu poder ficar sobre o efeito do breath nosso horn of winter nos dá duas runas com duas runas é um obliterate que tu usa um obliterate é mais 20 de runic power e o hungary rune weapon vai nos gerando poder runico por segundo e também nos dá uma runa instantaneamente né pessoal então o que tu mais quer usar é obliterate porque é o que mais gera poder runico para nós tem a nossa doença lá no alvo gerando poder runico e tem essas outras duas habilidades aí que vão estar também ajudando a gente a estender o tempo tá então por que desses pré-requisitos né pessoal tu quer ter pelo menos 70 de poder runico 75 para já começar com um pulmão legal aqui quando tu entra no breath e tu quer ter pelo menos duas runas ativas para assim que tu entrar e tu baixar um pouquinho o teu poder runico tu já vai poder ter runa suficiente para pelo menos usar um obliterate e subir um pouquinho mais o teu poder runico tá enquanto tu tá lá dentro do breath a única coisa que tu quer ter cuidado é caso venha um rhyme tu quer usar ele antes de tu usar o teu próximo obliterate para não perder o proc tá e aí pessoal logo antes de tu ativar teu breath tu já vai usar o teu pillar of frost né que é o nosso principal cooldown aí amplificador de dps já que é lagar tua arma artefato e aí tu vai entrar no primeiro breath assim dragosa e vai tentar empurrar o máximo possível para frente tá quando tu chegar em 40 de poder runico a primeira vez tu já larga um horn of winter quando tu chegar em 40 pela segunda vez tu larga um hungering rune e a partir daí pessoal tu fica totalmente à mercê de tu ter mais procs aí resetar mais runas para poder usar mais obliterate e ir ganhando mais runic power com isso para estender o máximo possível o teu breath tá e é por isso que esses itens que eu comentei são quase que fundamentais porque te ajudam muito a estender essa janela tá então deixa eu mostrar aqui uma vez para vocês para a gente poder ir discutindo melhor tá então chega no alvo remorseless winter aplica aqui o nosso howling blast usa tua arma artefato e vamos chegar em pelo menos ó chegamos em 75 de poder runico beleza pilar of frost né ativar o nosso amplificador de dps ativa o breath of sin dragosa e aí tu começa o frenesi tá usa rhyme sempre que vier chegou em 40 de poder runico a primeira vez horn of winter chegou em 40 de poder runico pela segunda vez hangry run o apple vocês viram que acabou caindo aí já então nós vamos tentar de novo só vocês tem que ter noção que é 15 por segundo de poder runico que consome tá então é bem frenético quando vocês entram dentro do breath of sin dragosa tá quando tu chega nos 40 mais 2 segundos tu já tá em 10 tá então nesse momento aí tu precisa usar as tuas habilidades porque o horn of winter além de duas runas já vai te gerar mais 20 então tu já vai pra 60 e tu já ganha mais um obliterate e tu já vai pro 80 de novo e aí o hunger em rune weapon te dá bem mais bônus aí pra tu poder usar nesse meio tempo pessoal aquilo que eu comentei tu usa um rolling blast sempre que vier um proc de rhyme tu reativa o remorseless winter sempre que disponível e aí o que tu mais quer usar é o obliterate porque é o que nos mais dá runa né pessoal e aí tu quer rezar pra vir o máximo de resets possível pra tu largar o máximo de obliterates possível tá pessoal então beleza começamos a luta né vamos esperar atender aquele pré requisito 75 de poder runico e duas runas sobrando pelo menos entramos no breath alceandragosa e aí tá beleza conseguimos estender o breath um pouquinho terminou o que que tu vai fazer nesse meio tempo tu vai consumir o teu excesso de poder runico com o frost strike daí tá quando tu passar de 80 de poder runico tu usa um frost strike quando o teu breath tiver a 15 segundos de ficar disponível tu não usa mais frost strike tu deixa teu poder runico ali pra tu poder entrar no teu breath de novo então até lá tu pode utilizar horn of winter e tu pode utilizar frost strike pra encher linguiça né porque o nosso horn of winter tem só 30 segundos de tempo de recarga então não tem porque tu desperdiçar ele usa pode usar frost strike aí sem medo tá mas quando tu chegar em 15 segundos pro teu breath ao cindragosa ficar disponível tu para de usar essas habilidades tá o mais seguro é logo que terminou o breath tu pode usar um pouquinho mais de frost strike mas assim que ele tiver chegando nessa barreira dos 15 segundos tu para de usar tu só vai usar outro frost strike se tu tiver com mais do que 80 de poder runico pra não desperdiçar tá pessoal então vamos lá pessoal vamos brincar aqui mais um pouquinho pra mostrar pra vocês como que é a rotação né então vamos lá remorseless winter howling blast vamos chegar então em 75 aqui de poder runico temos que ter pelo menos duas runas disponíveis aqui sempre que vier o rhyme a gente usa né beleza então vamos largar nossa arma artefata primeiro pillars of frost e ativamos breath vamos lá frenesi pra manter esse cara aqui de pé tá ó estamos baixando 40 usa aqui baixamos 40 de novo usa o outro ó pessoal eu deixo o temo em avisando enquanto o befa sandragosa tá disponível ó vocês veem que ó agora ele vai cair não tem o que fazer ó caiu beleza voltamos aí a nossa rotação de antes remorseless winter sempre que disponível howling blast pra renovar nossa doença e sempre que vier um rhyme né e aí vamos usar nosso poder único aí pra frost strike eu tenho o temo en configurado pra assim que chegar em 15 segundos do nosso breath ele aparecer aqui pra mim tu guarda o teu pilar of frost pra quando o breath estiver disponível de novo enquanto isso a gente fica batendo dando o nosso dps frost strike pra não ficar no máximo de poder único ó nossa breath sandragosa tá chegando aí de novo ó 15 segundos para de usar tudo e vamos chegar no pré-requisito de novo né ó tá ficando disponível duas runas e 75 de poder único se prepara vai chegar pilar of frost breath sandragosa vamos lá de novo breath remorse das winter sempre aqui disponível e aí vamos usar nossos cooldowns aí chegou em 40 já uso ó pro segundo tu não vai ter o hungering weapon disponível ó caiu de novo e é isso aí pessoal sabe não tem muito o que fazer tá caiu tu volta pra essa tua fase make de conservação usa o teu excesso de poder único com frost strike pode usar teu horn of winter falta falta 15 segundos pra ficar disponível o breath sandragosa para tudo e 75 de poder único duas runas sobrando pra entrar no breath de novo na segunda vez como vocês viram não tem hunger em rune weapon então não dura muito se der tempo uma terceira vez aí tu vai poder usar ele de novo por isso que pessoal o que tu quer é entrar no primeiro sopro de sandragosa e estender ele o absurdo do possível tá porque quanto mais tempo tu estender vai dar tempo de tu ter o teu hungering rune weapon pro segundo de novo tá tu quer estender aí mais de um minuto esse breath aqui esse sopro tá aí com o bônus do tiro 19 o cinto lendário esses itens aí tu consegue fazer isso porque vem runa direto vem tu pode usar obliterate direto tá então é por isso que isso aqui depende totalmente de tu usar e manter o teu breath assim dragosa por isso que o que a gente mais quer é ter esse bônus aqui ativado ter o máximo de killing machine possível pra poder ganhar mais runa de volta aqui poder empurrar então o nosso efeito do do breath adiante toda nossa build aqui é focada em estender o máximo de runic power possível pra empurrar o breath adiante tá pessoal essa é a mágica dessa build aqui enquanto tu não conseguir estender o breath bastante tempo ela vai dar menos dano do que a outra build e vai dar menos dano do que o unhole do que o cavaleiro da morte profano inclusive tá então tem essa sacadinha tem esses cuidados que tu precisa ter tá essa build não é muito bacana se tu tiver que se mexer parar de bater no inimigo se tu tá aqui dando teu dps estendendo o teu breath se tu tiver que vir e bater em outro alvo que tá longe vai fuder porque tu tu não vai conseguir né tu para de bater tu para de gerar poder runico tu vai perder o bônus do teu sopro de sindragosa tá então isso aqui é uma build para tu ficar lá no alvo batendo dando teu dps frenético e tu quer estender o sopro de sindragosa o máximo possível tá daí tu vai ver que tem horas que vai vir vai resetar a runa direto tu vai conseguir usar o blitterate direto tu vai conseguir ficar um bom tempo ali dando teu dps com o sopro de sindragosa aí beleza tu vai dar bastante dps agora vai ter momentos que simplesmente não vem runa tu não consegue empurrar muito teu sopro logo cai e aí teu dps vai lá embaixo tá por isso que eu comentei lá no começo do vídeo pessoal essa build aqui é para cavaleiro da morte que já tem mais experiência com a sua classe já consegue gerenciar bem aí as suas habilidades e já tem mais equipamento tem cinto lendário tem bônus de tier que ajuda a empurrar o teu sopro adiante tá pessoal então níveis mais altos de armadura essa build aqui é fenomenal e é a que mais está batendo só que se tu está com uma armadura mais inicial não tem ter lendário não domina muito bem o teu cavaleiro da morte a build aqui do machine gun que eu mostrei antes vai te ser mais efetivo até tu pegar bem o jeito e como vocês puderam ver tirando o remorseless winter aqui não é tão focado em ao é assim né a gente não tem muita coisa pra espamar e usar como ao é então pra masmorras míticas mais onde tu tem aqueles constantes grupos de inimigos teu breath ou sem dragosa é um cone na tua frente mas tu vai usar num grupo de inimigo e esse grupo morreu tu vai pro próximo vai cair teu breath vai cair teu sopro aí pro próximo grupo de inimigo tu não vai ter por isso que normalmente masmorra mítica mais compensa tu pegar a outra build a machine gun a não ser que tu precise em umas morras míticas mais mais 15 adiante que tu precise desse dps porreta e tu já tem a armadura pra isso e aí tu vai mais ou menos enquadrando nesse grupo de inimigos aqui eu vou usar o breath nesse outro eu não vou porque tua dps vai ser bem mais alto se tu tem a armadura pra isso tá pessoal então basicamente duas builds aí duas formas de jogar a machine gun pode ser mais voltada pra um único alvo ou pra múltiplos por causa dos talentos essa build aqui do breath of sendragosa é isso aí que a gente tem pra escolher tá não tem talentos aí que tu vai ficar mudando a build é essa e como eu comentei antes essa build do sopro gira em torno de tu usar o sopro a primeira vez e estender ele o máximo de tempo possível humanamente possível se tu não conseguir estender ele por muito tempo o teu dps vai ser baixo tá pessoal inclusive em lutas aí muito rápidas que tu mal começou a usar o teu sopro e o chefão já morreu também não vai ser lá muito bom o teu dps porque tu recém começou a dar dano tá então é médio ou longo prazo mas em lutas de raid e tudo mais por isso que em masmorra mítica mais a outra build até mais interessante porque tem mais pontos focados em aoé e pra lutas mais rápidas também entrega o seu dps mais diretamente tá mas falando pura e simplesmente qual a build que mais tem chance de dar dano é essa aqui essa build do sopro de cindragosa se tu tem um equipamento pra isso e tu consegue já dominar bem teu cavaleiro da morte essa é a build que mais vai te entregar dps claro baseado em todos os conceitos que eu comentei no vídeo até agora fora isso se tu não atende todos esses pré-requisitos de armadura de conhecimento da tua classe e condição da luta de ser propícia a essa build sem ter que se mexer muito pra cá e pra lá sem o inimigo morrer muito rápido essa é a top dps fora isso vai com a outra build que tu vai dar mais dano beleza pessoal dúvidas que possam ter ficado deixem embaixo nos comentários eu sei que é bastante informação se inscreve no canal se tu ainda não tá inscrito deixa o teu gostei isso ajuda a gente demais a crescer com o canal e até a próxima galericha valeu um abraço